E aí família, tudo verde? Bom, vocês estavam com saudade do pós-jogo, eu estava com saudade também, inclusive de assistir os jogos, né? E hoje teve aí esse jogo de qual bota casaco, tira casaco, né? Ninguém sabia se iria mesmo acontecer, mas a bola rolou e terminou empatado em 1x1 aí, Palmeiras e São Bento lá em Volta Redonda, né? Vamos comentar um pouquinho sobre essa partida, queria apenas pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também. Muito obrigada a todo mundo que esteve na live hoje comigo, foi muito bom, gostei demais. E também, inclusive, esses quadros aqui, ó, pra quem tá perguntando, eu mudei o cenário ontem, né? E chegou o quadro da Copa do Brasil e esse daqui, 2020, eu sentando a sua fibra, dono da Tripsi Coroa Palmeiras. É o Vinícius do Verde Quadros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, pra você que quiser os quadros aí, ele tem de tudo, gente. Ele tem vários pôsteres de vários títulos do Palmeiras, então entra lá no Instagram, Verde Quadros, conversa com o Vinícius e ele vai fazer um preço, ó, top pra vocês. Vale a pena, viu? Vamos comentar sobre essa partida aí agora, né, entre Palmeiras e São Bento. Uma partida, como que eu posso dizer? Tá ruim, mas tá bom, porque o Palmeiras logo no começo aí, aos 23 minutos, teve, né, o Everton expulso. Tivemos que, é, tivemos que fazer uma troca logo aí, entrou o Vinícius, saiu o Gustavo Garcia, que tava até bem na partida, no comecinho da partida. Né, inclusive o Gustavo Garcia, que hoje foi a estreia dele como titular no Palmeiras, o garoto aí, mais um da base que estreia. Inclusive hoje o banco todo do Palmeiras era, era a base, né, gente, tinha muitos jogadores ali da base. Depois, logo após esse deslize aí, que, ah, mas foi culpa do Gustavo Gomes, né, todo mundo falando, e realmente foi. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei um paninho assim, e dei uma passadinha de pano, que eu falei, gente, o Gustavo Gomes tem crédito, né, não tem nem como criticar esse monstro. Tanto que depois ele se redimiu e fez o gol aí, de pênalti, né. Os 33 minutos, teve o Gabriel Elias, antigo papagaio, não consigo falar Gabriel Elias, eu anotei Gabriel Elias, mas eu me lembro, é papagaio. Errando gol, pra mim ele foi péssimo hoje, ele errou vários gols, não, vamos dizer péssimo, hoje ele não foi tão bem assim, não conseguiu, né, finalizar bem, sei lá se tava nervoso, enfim. Ele errou aí uns dois, três gols, e aos 35 minutos foi o pênalti pro Palmeiras, um lance bizarro, foi muito pênalti, o VAR foi acionado, né, acionou o juiz, o juiz foi lá, ficou quase meia hora pra ver que um lance nítido, que tinha batido ali na mão do jogador do São Bento, e aí o Gustavo Gomes foi lá e fez esse gol. O Rony tentou finalizar aí no finalzinho do primeiro tempo ainda, mas não deu em nada, o Rony hoje, gente, ele foi bem, é que assim, eu já falei isso do Rony, ele é um jogador que luta bastante, né, você vê ele se movimentando bastante pelo campo, e ele é um jogador que tenta, ele tentou algumas finalizações, inclusive no finalzinho agora do segundo tempo também, aqui o jogo pra acabar, ele tentou finalizar novamente, na verdade ele finalizou, né, mas não foi feliz aí com o gol, então o Rony até que fez uma partida ok. Eu acho que assim, pelo Palmeiras ter um jogador a menos, logo no primeiro tempo, o Palmeiras fez uma boa partida, um bom primeiro tempo, o Palmeiras foi muito superior ao São Bento, né, depois que o Palmeiras fez o gol de empate, o Palmeiras dominou a partida, só não conseguiu fazer a virada. Ah, fomos pro segundo tempo, ah, eu esqueci de pontuar, mas eu já ia falar agora, porque a gente foi pro segundo tempo já com a substituição, é, o Luan no lugar do Renan e o Vitor Luiz no lugar do Vinha. O Renan, gente, eu até coloquei um asteriscozinho aqui muito bem de novo, não é a primeira vez que eu elogio o Renan, né, o garoto aí de 18 anos, Olho nesse rapaz, gente, ótimo zagueiro e também faz uma dupla de zaga com o Gustavo Gomes, né, qualquer zagueiro que joga ali ao lado do Gustavo Gomes tá bem servido, mas Olho nesse rapaz, assim, ele é muito certeiro nos botes, é, gostei demais de mais uma atuação dele aí no Palmeiras hoje e ele entrou, é, o Luan entrou no lugar dele, o Vitor, como eu falei, o Vitor Luiz no lugar do Vinha. E depois teve a estreia aí no profissional do Newton, aquele, né, Panaminha, o que eu falei pra vocês, pro Palmeiras ficar de olho nele, torcedor ficar de olho nele, é, porque é um jogador que ainda vai ter um futuro brilhante, eu creio nisso, é, na base mesmo ele estreou também com três gols, hoje não foi feliz, não conseguiu fazer gol, mas também ele entrou aí, é, mais na metade do segundo tempo, né, a bola quase não chegou redonda ali pra ele, então não tem como fazer uma análise clara dele hoje, mas é um jogador muito forte, muito alto, 1,90m, é, ele perto dos atacantes ali, é, dos zagueiros, inclusive do São Bento, é, de uma diferença, assim, gigantesca, né, então uma bola ali de cabeça pra ele, acredito que vai ser de boa utilidade esse garoto aí, que estreou hoje com a camisa do Palmeiras e saiu o Rafael Elias no lugar e entrou o Newton, né. É, como eu falei, o Palmeiras foi melhor na partida, no primeiro tempo, no segundo também, é, o São Bento não teve tantas chances, assim, eu acho que uma que chegou mais perto ali, mas o Vinícius tava atento, pegou, o Patrick bateu uma falta muito bem, é, quase foi gol do Palmeiras, e depois das 44 minutos também teve um lance ali entre Danilo e Gabriel Menino, que quase foi o gol do Gabriel Menino, mas esse quase ficou só no quase hoje, né, gente, não conseguimos virar, é, esse placar, eu quero saber sua opinião, o que que você achou dessa partida hoje, entre Palmeiras e São Bento, é uma análise mais rápida, é, um jogo que quase não ia acontecer, já são mais de meia noite aqui, só por, é, costume mesmo, pra gente fazer esse pós-jogo como sempre, que vocês gostam de saber a minha opinião, como eu falei no começo da live, da, da live do vídeo, tá ruim, mas tá bom, vamos aguardar agora se vai ter jogo final de semana, o que eles vão fazer agora com o Campeonato Paulo, isso se paralisa novamente, mantenho vocês informados, se fiquem ligados aqui no canal, sobre o verão já foi desmentido, pra quem ficou perguntando na live aí pra mim, tá, gente, não tem proposta nenhuma de 50 milhões, ahn, gente, cuidado, é muita gente querendo, ahn, implantar as coisas no Palmeiras, aquele jornalista que cravou que, é, ele tava já acertado, enfim, é tudo mentira, tá, o verão continua aqui no Palmeiras, mantenho vocês informados, não esqueça de ativar o sino de notificação, é isso, quero saber sua opinião, até mais, e avante, palestra.